No meu coração queimo uma chama, tirando de mim uma grande escuridão Enfim, hei de ver com clareza o seu ser, me traindo podre seus na mesa sim vai ver Peda que o seu deixo para trás e não duvide das coisas que eu posso fazer No meu coração uma chama faz queimar e tirando do meu ser a grande escuridão As cicatrizes que você deixou me faz sim pensar que podíamos tudo ter As marcas que você deixou me lembra que tudo podíamos ter Vou rolar do abismo, você teve nas mãos meu coração e brincou olhando ele bater Meu bem, eu não tenho o que contar, mas fiquei sabendo coisas suas que vai virar Pense em mim quando se desesperar e no desespero só vai se ficar As cicatrizes que você deixou me faz sim pensar que podíamos tudo ter As marcas que você deixou me lembra que tudo podíamos ter Vou rolar do abismo, você teve nas mãos meu coração e brincou sim E brincou sim e ele sentiu Jogue sua alma na porta que abri Conte sua atenção se achará o que quer Mago assim em ouro vou transformar E se me machucar você vai ser o troco Podíamos ter todo Podíamos ter tudo Podíamos ter tudo Sim tudo Sim tudo, 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 tudo Podíamos tudo ter Vou rolar do abismo, você teve nas mãos meu coração e brincou sim E brincou sim, o coração sentiu, seria um estudo, bom rolar do abismo E brincou, e brincou, e brincou com o que eu sentia